...agilidade, com rapidez, as nossas famílias, que é a primeira dama, a gente percebe que tem um movimento muito grande de pessoas recebendo aqui essas cestas, o senhor não acha que deveria entregar nos trais para não ter essa aglomeração, ou seria realmente aqui? ...nossa senhora das graças, vai receber, vai de ser oitório, essas pessoas que estão recebendo essas cestas, elas são de algum prais, de algum prais, ou são qualquer pessoa que recebeu a senha, são cadastradas pelo prais, pelo prais, vai receber, aí cada um recebeu uma senha, no prais, e veio receber hoje aqui, não é isso? ...começou a piora? ...que, novamente, vai receber... ...nossa as oito e meia... ...nossa as oito e meia... ...vai receber um prais, esse processo... ...para a primeira dama, a importância desse momento, da entrega dessa cesta, para todas essas pessoas aqui... ...o governo, e o caminho vão receber o prais, do São Francisco... ...juntamente com o governador do estado, melhorando o dia-a-dia do Maranhense e do Padre Oeste... ...fala alguma coisa? ...fala alguma coisa aqui... ...brigada, primeira dama, obrigada por ser... ...se tem a paz aqui, se tem a paz aqui...